Ontem você acompanhou ao vivo pela O Dia TV a vacinação dos primeiros piauienses contra o novo coronavírus. Entre eles estava a enfermeira Sheila Barbosa e é com ela que eu converso a partir de agora ao vivo pela internet. Oi Sheila, boa tarde pra você, tudo bem? Seja muito bem-vinda! Boa tarde, tudo bem, muito obrigada. Sheila, você está numa situação em que muitos brasileiros gostariam de estar, já recebeu a primeira dose da Coronavac. Como é que você está se sentindo fisicamente? Está tudo bem com a sua saúde? Tá, está tudo bem, graças a Deus. Você sentiu alguma complicação? Inclusive foi uma coisa feita por muitos. Não, nenhuma complicação, inclusive foi uma curiosidade de muitas pessoas, né? Muita gente já entrou em contato pra saber se estava tudo bem, se eu tinha tido alguma reação, tá? E eu não tive reação nenhuma, desde a aplicação até o momento, nenhuma alteração eu tive. Está tudo muito normal. Que coisa boa, Sheila. Eu queria também te perguntar, já que eu te anunciei como enfermeiro do nosso sistema de saúde aqui do estado do Piauí, como é que você tem acompanhado a pandemia? Você é uma profissional da linha de frente, você tem visto a pandemia muito mais de perto do que nós, por exemplo, aqui da O Dia TV. Conta pra gente um pouquinho como é que tem sido o teu trabalho nesta pandemia. E é claro, já aproveitando também essa resposta, fala pra gente da importância da Coronavac pra auxiliar o teu trabalho. Então, assim, foi um período muito complicado, tá? Nós, eu trabalho aqui no hospital, que é a referência pro Covid-19. Então, foi uma batalha muito em conjunto pra gente conseguir adequar a estrutura física, adequar a equipe, adequar tudo, pra uma situação que realmente era inesperada, né? Graças a Deus, embora todas as dificuldades, a gente conseguiu muita coisa boa pro hospital. E, assim, infelizmente teve muita coisa ruim, teve muito óbito mesmo, teve muitas situações complicadas e que serviu de muito aprendizado. Então, assim, chegou o dia que, graças a Deus, a vacina chegou pra gente. Isso é um ganho muito importante, tá? E agora a gente tem que batalha talhar pra conseguir se... Tem muita gente com medo, com receio. Sheila, aproveitando justamente essa tua fala, o que você diria para quem está com medo, medo das consequências clínicas, por exemplo, de se tomar a Coronavac, o que você diria pra essas pessoas que ainda têm medo da vacina? Assim, se for comparado com a minha situação, tá? Eu não tô sentindo nada, eu não tive reação. Então, eu espero que as pessoas realmente deixem o medo de lado, tá? No caso do Covid, a gente tem que pensar sempre no próximo. Então, a partir do momento que eu tenho a coragem de me vacinar, eu não tô protegendo só a mim. Eu tô protegendo as pessoas que estão de contato comigo, as pessoas que estão próximas a mim. Então, assim, é uma proteção comunitária. Eu me protejo, mas eu tô protegendo o outro. Então, assim, a gente tem sim que deixar o medo de lado e ter fé que vai dar tudo certo, tá? Eu tô muito satisfeita por ter tomado a vacina. Nem precisaria ter sido uma das primeiras. Eu acho que só o fato da vacina ter chegado pra gente já foi uma vitória maravilhosa, tá? E eu sempre te digo, eu sou somente a representação de uma equipe maravilhosa. Então, eu espero que realmente chegue pra todos nós. Você tomou ontem à tarde a primeira dose da Coronavac e o protocolo de acompanhamento de imunização desta vacina indica a segunda, também a segunda vacina, no caso. Você vai tomar em 14, 28 dias. O que foi recomendado pra você? Pois é, hoje à tarde a gente vai receber um treinamento, tá? E aí eu vou saber exatamente qual o período que eu vou ter que tomar a vacina. Se vão ser com 21 ou com 25 dias. Ok. Sheila, muito tem se falado, inclusive, nas redes sociais. Quando eu comentei aqui na redação de que nós conversaríamos ao vivo com você, existe uma série de fake news aí, de piadinhas, de memes dizendo que as pessoas que tomarem a Coronavac vão se transformar em jacaré. Você já começou a criar as escamas de jacaré, Sheila? Não, ainda não. Inclusive, eu também ouvi esse comentário e eu já ouvi muita gente brincando comigo hoje com relação a isso, né? Mas tudo realmente fake news, né? E graças a Deus que continue sendo só fake. Muito obrigado pela sua participação, mas eu quero aproveitar mais uma vez a tua presença aqui com a gente, Sheila, para deixar esta mensagem de esperança aos piauienses e teresinenses que nos acompanham neste exato momento. A vacina já está no meio de nós, agora basta realmente aderirmos a ela e, é claro, mantermos as nossas medidas de segurança sanitária, não é isso? Exatamente. Então, continuemos mantendo todos os protocolos de proteção e que todas as pessoas que tiverem nesse primeiro momento a oportunidade de se vacinar, que se vacinem, tá? E que também a população respeite os grupos prioritários, tá bom? Eu tenho certeza que as indicações de prioridade, elas não foram indicadas à toa, tá? Então, eu acredito que com o tempo, todo mundo vai ter oportunidade, sim, da vacina. Então, a gente tem que realmente deixar para os que estão hoje considerados prioridade. Então, assim, a partir do momento que eu, como grupo prioritário, eu tive a oportunidade de ter a vacina, de certa forma, eu já consigo, inclusive, proteger o grupo que hoje não tem a mesma prioridade que eu tive, tá? Sheila, obrigado pela tua participação, parabéns pela coragem, parabéns pelo exemplo que você está se mostrando ser para todo o estado do Piauí. Boa sorte para você, muita saúde, até o nosso próximo encontro, tá bom? Deus quiser, obrigada. Tchau, tchau, boa tarde. A vacina chegou, a vacina está acessível, lembrando aqui, é claro, essas primeiras 61.160 doses vão ser destinadas a grupos prioritários, idosos, trabalhadores da saúde e também pessoas privadas de locomoção, privadas de liberdade e também pessoas em asilos e é importante seguirmos à risca este protocolo de imunização. Primeira vacina, logo após um período que vai ser indicado ainda pelas autoridades em saúde pública, repetir a dose, é de suma importância a repetição desta dose porque é ela que vai garantir um protocolo eficiente de saúde a todos aqueles que serão vacinados.